Com a inteligência artificial, outro dia eu assisti a uma palestra do Magno Maciel, que foi um dos primeiros brasileiros, acho que o único brasileiro a trabalhar no desenvolvimento do chat EPT, na OpenAI, aí acabei tomando um café com ele e a gente ficou super próximo, e ele falou uma coisa muito interessante na palestra dele, que assim, ele chegou na empresa e as pessoas não viram que ele tinha chegado, e uma pessoa, um colaborador, estava usando o chat EPT, aí viu que uma outra pessoa tinha chegado e apagou a página com vergonha, como se fosse vergonha estar usando uma muleta intelectual, usar ali o chat EPT, até hoje ainda tem um tipo de vergonha, um preconceito em relação a usar a máquina. Principalmente homem mais do que mulher. Ah, é? Isso é um assunto interessante, que é o seguinte, tem duas formas de você trabalhar com inteligência artificial. Uma forma a gente chama de centauro, outra forma de ciborgue. Centauro e aquele ser mítico, metade cavalo, metade homem, significa o seguinte, quando você atua com a inteligência artificial, dividindo claramente o que você faz e o que ela faz. Ah, tá. Então eu chego para o chat EPT, falo chat EPT, eu escrevi o livro, eu queria fazer um resumo dele no final, prepara para mim o resumo. Ou seja, ficou claro que eu escrevi o livro, o chat EPT vai fazer o resumo, porque eu não estou com saco de fazer o resumo, e ao terminar o trabalho, eu fiz o livro, ele fez o resumo, tá claro? Sim. Tem outras formas que a gente chama de ciborgue, quando é indivisível a tarefa que foi feita a quatro mãos. Eu chego para o chat EPT, eu estou empacado aqui no capítulo 9, me dá umas ideias aí, como é que eu desempaco desse capítulo, ou eu estou fazendo o capítulo 10 sobre esse tema, faz para mim uma pesquisa, me dá os principais subsídios dessa pesquisa. Quando termina o livro, você fez a quatro mãos, mas indivisível quem fez o quê? É o método ciborgue, tá? Então, isso também acontece entre pessoas, eu posso chegar para a lida, para a lida, vamos fazer um livro? Tá, eu faço o capítulo 1 aos 5, você faz do 6 aos 10, né? E posso chegar para o Duda e falar, Duda, vamos fazer um livro? Tá, o que a gente vai botar no prefácio? O que é que nós vamos fazer no capítulo 1 juntos? Os dois foram livros a quatro mãos, mas um não método centauro e outro ciborgue. As mulheres vão muito mais fácil para o ciborgue direto, os homens ficam mais no centauro. Por quê? Porque o homem tem dificuldade de dividir, ser mais colaborativo, o homem é mais competitivo, o homem está em busca de autoralidade. Isso tem a ver com o nosso DNA, eu diria, vamos dizer, pré-histórico, quando eu saía para caçar e tudo era competição, eu tinha que trazer o bisão para casa. Eu quero ter certeza que o filho é meu, o homem tem essa certeza constante, né? Exato, exatamente. E as mulheres ficavam dentro da caverna, uma colaborando com a outra, fazendo a comida junto, tomando conta dos filhos. Então, desde a pré-história, a mulher é mais colaborativa, o homem é mais competitivo. O homem é mais hierárquico, a mulher é mais matricial. O homem, eu chego numa empresa e eu preciso saber em quem eu mando e quem manda em mim, vou deixar claro isso. Mulher trabalha em equipe mais fácil. Então, por isso, as mulheres vão mais rapidamente para o método ciborgue e os homens resistem mais em função da autoralidade. Que observação interessante. Não, e uma coisa assim, na economia moderna, as mulheres estão tendo muito poder, porque a gente está vivendo uma economia cada vez mais ligada a serviços, cada vez menos industrial, menos... Então, as mulheres estão tendo um protagonismo muito grande e muita gente aponta... Eu escrevi um livro chamado Mulheres São Digitais, Homens São Analógicos. Esse livro que eu escrevi há muitos anos deixava claro isso, que o mundo digital, que é um mundo mais colaborativo, mais matricial, mais de comunicação, através do diálogo e não do monólogo. É muito mais acessível para um DNA e uma mente feminina do que masculina. Para nós, exige um sacrifício maior de adaptabilidade. Mas a pergunta seria, com a inteligência artificial, esses trabalhos que hoje são mais facilmente dominados de forma natural pelas mulheres, não seriam mais facilmente substituídos pela inteligência artificial? Por exemplo, telemarketing, atendimento, concierge, coisas assim? Eu diria que sim e não. E não estou querendo ser politicamente correto, mas é assim. Tomem muito cuidado com esse tema, não é? Esse tema acabou de derrubar o executivo. É assim. As mulheres e o poder. Eu acho que mulheres são mais preparadas para o universo digital, colaborativo, matricial, distributivo, inclusivo. Mulher é mais inclusivo. Então, eu acho que mulheres, homens vão ter que fazer um esforço adicional para se adaptar a esse novo mundo que está surgindo. Primeira coisa. Segunda coisa. Mulheres são melhores na relação humana do que homens. Homens são melhores na capacidade de produção. Quando eu digo isso, é o que era até agora. Nós éramos uma sociedade machista. Nós não sabemos hoje o que será. Mas, daqui para trás, era assim. Então, as mulheres têm mais facilidade de conviverem com a inteligência artificial, mas tem um lado que é o lado humano, nós seres humanos. Eu, assim, como diz o Flávio Tavares, em terra de robô, quem tem coração é rei. Ou seja, a mulher será cada vez mais utilizada como força, vamos dizer assim, associada à inteligência artificial, porque a inteligência artificial é produtividade, eficiência, foco, atenção. E o ser humano é intuição, é consciência, é humanidade. Mas, neste lado, a mulher tem naturalmente mais do que o homem. Quando eu digo mulher e homem, é uma forma, eu diria, arbitrária de dizer, estou dizendo um arquétipo mais feminino do que mais masculino. Existem homens que têm um arquétipo feminino altamente desenvolvido e mulheres que têm um arquétipo masculino. Mas o arquétipo masculino, ele precisa fazer um esforço adicional para se adaptar a esse novo mundo. Isso eu não tenho dúvida. Inclusive, em relação à inteligência artificial? A inteligência artificial é um assunto muito interessante, tem a ver com uma conversa nossa, que é o seguinte. A inteligência artificial está acabando com o etarismo. Isso é algo surpreendente, inesperado, não é? E a razão disso é o seguinte, para atuar com a inteligência artificial, você precisa de três coisas. Extensão vocabular, imaginação e bagagem e conteúdo. E, normalmente, pessoas mais velhas têm isso mais do que pessoas mais novas. Ainda mais nas novas gerações que estão cada vez... A redução vocabular hoje é brutal. Então, assim, se você, ao pedir, seja para um aplicativo de texto ou um aplicativo de ilustração, o que for, alguma coisa, e você não souber a diferença entre afrontar, enfrentar e confrontar, não vem o que você queria. Aquela coisa para um bom entendedor, meia palavra basta. Não basta. Vai ficar meia hora ali para tentar. Fica cada vez mais claro que palavra tem poder. E que cada palavra colocada numa frase gera um universo completamente diferente, na mente do seu interlocutor ou na IA. É que a gente não se apercebia disso. Porque quando eu falo para alguém... Eu ontem estive numa cidade pequena. Se esta pessoa mora em São Paulo, Campinas é uma cidade pequena. Se esta pessoa mora em Rifaina, cidade pequena, na mente dele, vem uma igreja com 10 casas. Então, a mesma frase, se for reduzida, ela gera imagens completamente diferentes. Quando você mexe com o IA, vem a imagem que você falou. Não foi isso que eu falei, não. Foi isso que você falou. Você pode falar diferente. Você vai ter que descrever. Se você quer uma cidade como quem mora em Rifanes, vai dizer, é uma cidade com algumas casas ao redor de uma igreja, um coreto na frente, com ruas não pavimentadas, com uma grande mata ao redor. Aí vem a informação. Então, você precisa de extensão vocabular e a capacidade de imaginar e descrever esta imaginação. Ora, se eu penso numa mulher com um olhar romântico e fugidio, olhando sobre o próprio o ombro, com uma selva atrás e, simultaneamente, a roupa dela tendo a trama imitando a selva, eu preciso descrever isto. Se eu não descrever isso, não vem o que eu pedia. Então, o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, é contratando, estão contratando pessoas acima de 50 anos, porque naturalmente leu mais, naturalmente tem mais extensão vocabular, precisava imaginar as coisas muito mais, porque nós éramos seres do texto e agora são seres do vídeo. No vídeo, você não imagina nada. Você vê a imaginação de alguém. No texto, você imagina junto com o autor. É um princípio de coautoria. Então, por causa disso, as gerações atuais, a turma do tipo assim, não está preparada para usar ou para se utilizar da IA em toda a sua extensão. Isso é maravilhoso, porque quando você lê um livro, por isso que você diz, ah, não, o livro é muito melhor do que esse filme. É isso, porque você imaginou. Você imaginou, não é? Isso, a imaginação foi melhor do que aquilo que você filmou. E quando você lê um livro, o mesmo livro, de novo, 10 anos depois, é outro livro. É outro livro. É incrível isso, não é? Eu comprei agora uns livros e reli e fiquei encantada, porque... Porque foram 10 anos mais de experiência de vida incorporadas no livro, que te geram uma imaginação completamente diferente. É muito bom. E também a diferença de um clássico, que é perene, de um livro de moda ou uma coisa meio passageira, não é? Mas você sabe que... Mesmo assim... Se você usar a sua imaginação, no fundo, as entrelinhas são mais importantes que as linhas. Qualquer livro tem sua serventia. Bula de remédio te ensina muito. Quer dizer, depende de como você lê, não apenas o que você lê, mas como você lê. Eu acredito que os ensinamentos não estão nas linhas, estão nas entrelinhas. E esse ensinamento são as divagações, as constatações. Nesse mundo atual, a gente não divaga mais. Você não terá imaginação sem divagação. Você estava... Nós estávamos brincando agora há pouco que ideia é que nem gato e não cachorro. Vem quando quer e não quando a gente chama. Por isso. Porque você precisa divagar para treinar a sua imaginação. Nós, antigamente, divagávamos. Eu ficava dentro de um ônibus olhando pela janela horas até chegar no local de destino. Hoje eu estou no celular, me alimentando de informação. Eu entro no elevador, eu estou no celular. A gente sobe... No carro, eu fico lendo mensagem, respondendo mensagem, ouvindo no 2X, no podcast, no Walter Longo, no PrimoCast. Isso te dá muito mais conteúdo, mas muito menos imaginação. Sim. Então, você está cada vez mais com infoxicação, que é essa intoxicação por informação. Você falou no elevador, você entra no elevador, tem uma tela com informação. Com anúncios. Com anúncios. Que está ficando. Anúncios como informação. Mas que antes era audiência cativa. Agora você tem o celular na mão de todo mundo, todo mundo está olhando o celular, além da tela. Além da tela. Então, eu tenho aquela mensagem antes de entrar no elevador, certifique-se que o mesmo está no mesmo andar. É isso aí. Uma raiva isso aí. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube dentro da Nagri, esperando por você. Essa série hoje, Nagri, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser. Se Deus quiser.